Música Aqui mostrando mais ou menos como que é Pera aí, eu vou tentar segurar esse telefone direito Vai dar, que meia dó A gente desce aqui Pra lá, a gente foi pra cachoeira Que não tinha água Cachoeira tava sem cachoeira E a gente caminhou tudo isso aqui pra ir lá pro rio Vamos dar a volta Mostrar É bom se hidratar, né pai? Muito bom, né? Muito bom se hidratar, né? Com certeza, como é bom Vocês nem imaginam O quanto é bom, né? É bom se hidratar É bom ir lá jogar É bom pão ventilador ali também Tá quente, mãe? Nossa, tá suando Opa, quase que eu levei uma A gente tirou toda essa parte aqui Tá perto, eles tão jogando ali Tá gravando ali também o jogo deles Pra ver as peripécias da minha mãe Aí a gente desce E vai tudo isso aqui Andando a pé Passa pra cá Nem pra cá É pra cá E ali tá o rio Nossa, o rio hoje tá mais turvo que ontem O rio tá mais turvo que ontem Caraca, mano Ele falou que é porque Acho que abriu esse O dampo? É Aí desce a sujeira E como não tem muita força Ele não limpa Não limpa, né? Mas devia tá tartaruga ontem, né mãe? Tartaruga do tamanho Então fala Mas olha pra cá Da tartaruga, poxa Olha a tartaruga barela De tamanha Assim, ó Muito grandão A tartaruga assim, ó E a tartaruga é porque Tá batendo sol Vai lá Ah, vou lá agora não Tem que moiar o pé Tem que moiar o pé Tá moiar o chilé Minha quadril é um tom Ainda bem que a outra câmera Tá gravando Oi? Oi? Foi no vácuo, né? Oi, minha mãe Eu quase tô aqui Mas encostou, né? Minha quadril é Aí subindo pra cá Que a gente foi naquela Naquele outro lugar Que a gente acabou Tinhando mais foto Do que gravando Porque minha mãe resolveu Ir voltar fazendo TikTok, gente Então tem bastante TikTok Vocês vão ver bastante coisa Por aí Quem quiser seguir a gente Lá no TikTok Vai estar no TikTok dela Vou estar deixando o link Aí embaixo Na tela Pra vocês Tem bastante foto Tem bastante vídeo Tem bastante coisa aí Bastante conteúdo Dessas nossas Férias De dois dias Vai fazer de baixo Então? Vamos Você tem que ficar lá, né? Tá, é Você vira a câmera? Não, a câmera já tá pra lá Você tem que ficar lá Você tem que ficar lá Ah, pra mim fazer? É pra você filmar pra mim Fazer Ah, tá Você tem que ficar lá É que você apertar a minha Peraí Usar o... Pera, pera, pera Usar o... Vai gravar a minha Um, dois, três Um, dois, três E... Deixa mais ação Tá no nosso Peraí Que eu vou fazer errado Último Vou dar Um, dois, três Não deu Um, dois, três Não chegou no teste Tá bom? Agora tá Você quer mais Vai ficar mais esperto Vou colocar a hashtag Desde dentro Pra saber Tá Ó, não parece não Se segue Aí coloca no No canal Tá 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 Quinhentos Tá 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 Nascido 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 Então, vamos lá. E aí A gente pode retornar de qualquer jeito, né? Não precisa trocar a caminhão O de original é de um tal de caro, o do Victor, né? Tá parecendo? Tá, mas que eu matei 8 segundos, tá? Tá, então 1, 2, 3 Tenta falar pra... Dubla 1, 2, 3 A final de sete... Um, dois, indignada Bicha indignada, vai lá 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 Bicha indignada, vai lá lá Bicha indignada, vai lá lá Bicha indignada, vai lá lá Bicha indignada, vai lá